Exatamente, viu Silvia? Uma notícia bastante triste em relação ao Bruno Marques, como você disse, de 18 anos, que acabou perdendo a vida nesse grave acidente. É que um tio que não quis se identificar, está muito abalado, logicamente, com toda essa situação, disse que ele começaria o estudo em Direito, a faculdade de Direito, na próxima segunda-feira. E ele estava bastante alegre, bastante entusiasmado com essa possibilidade de realizar o grande sonho, que era ser advogado. Que foi interrompido, infelizmente, na manhã de hoje, aqui no Setor Bueno. A informação que a gente tem também é que os pais não estavam aqui no condomínio no momento do acidente. O pai seria um farmacêutico. Eles foram avisados e vieram de imediato aqui para este local. A informação é que o Bruno, ele morava no bloco A aqui deste edifício que nós estamos mostrando. E agora, com a autorização da perícia, o pessoal já fez todo o trabalho, a gente chegou aqui, mais próximo de onde o carro acabou invadindo aqui, né, esse jardim, né, e atingindo o Bruno, que estava bem ali, ó. Ele estava bem ali na guarita, conversando com a porteira, com o cachorrinho, segundo informações. Ele estava agachado, né, já preparando ali para colocar a guia na cachorrinha para ele poder passear com ela quando ele foi atingido. E, pelo que tudo indica, ele foi prensado naquela armação de ferro que está bem ali. Foi naquele local que o corpo do Bruno, infelizmente, foi encontrado pela perícia no momento em que eles estavam aqui fazendo este trabalho. Oi, Silvia. Ai, Douglas, pelo amor de Deus, você ainda me traz essa notícia falando desse menino com a possibilidade de estudar. Um pai e uma mãe não merecem uma situação como essa. Na verdade, a pessoa não merece, né, gente, morrer dessa forma. E, Douglas, eu queria que você repetisse uma informação que foi primordial, dizendo que a motorista, que pode sim ter provocado essa tragédia, ela teria brigado minutos antes, minutos não, segundos antes de provocar isso daí, porque ela acabou batendo no veículo preto, que você vê que esmagou esse menino de 18 anos. Como é que foi essa história? Exatamente, Silvia. E não foi só uma, duas pessoas, não. Foram várias que repassaram, inclusive, essa informação para a polícia, porque a mulher que acabou batendo aqui no outro veículo que vinha pela S5, ela vinha ali, logo à frente, a duas quadras, tem um sinaleiro, tem um semáforo cruzando, né, ali o semáforo, com a S5. Ela veio aqui nessa direção que nós estamos mostrando e, nesse trajeto, estaria discutindo com uma outra motorista de um outro veículo, inclusive, com gestos obscenos, estavam muito exaltados. Então, os moradores, pessoas que presenciaram aqui toda essa ação, contaram essa história para a polícia. Agora, uma outra coisa que chama a atenção, um outro detalhe, é que nós falamos agora há pouco que eu conversei com um aposentado que mora aqui também, neste condomínio, e ele esteve minutos antes com o Bruno deste acidente. Ele estava desolado com toda essa situação. Vamos ver essa entrevista que eu fiz com ele. Eu estava saindo do prédio e ele descendo, para passear com o cachorro ali, entendeu? Eu vim deixar um material ali e aí ele desceu quase que comigo. Ele desceu primeiro, há poucos instantes, há poucos minutos depois eu desci e já via o que tinha acontecido. Porque ia chegar o pessoal gritando ali na calçada, dizendo que tinha um garoto que tinha sido atropelado, e nós vinha ver o garoto que eu passei por ele. Segundo o que disseram aí, diz que os dois motoristas estavam numa briguinha de trânsito, entendeu? Um com o outro, foi o que me falaram. Isso aí eu já não presenciei, mas diz que os dois estavam brigando, discutindo, e foi o que aconteceu, atropelaram o garoto ali. Inclusive, as duas motoristas, elas devem prestar depoimento ainda essa semana na delegacia de trânsito. A delegada já está a par de tudo que aconteceu. Todo o relatório será repassado para ela, para que sejam tomadas as providências, para sim, saber o que realmente poderia ter acontecido. A gente vê aqui que foi uma batida muito violenta. Moradores aqui da Redondeza contaram que os dois veículos, na hora que eles se chocaram, o barulho, se o ver, foi muito forte, o que assustou todo mundo. Todo mundo logo saiu para fora para ver a situação. Outra reclamação dos moradores aqui da região é que a T13, que liga aqui o setor Bueno ao setor Pedro Lodovico, é, neste trecho principalmente que nós estamos, é um trecho bastante movimentado. Então, logo à frente, no setor Pedro, tem um outro semáforo, tem um outro sinaleiro. Então, as pessoas, quando observam que ele está verde, eles aceleram, colocam marcha realmente na moto, no carro, para tentar pegar o sinal ainda aberto, o que vem provocando outros acidentes. Porque antes desse, que vitimou o jovem Bruno, teve um acidente menor, de pequenas proporções, envolvendo um carro e uma moto, apenas ferimentos leves. E os moradores aqui, então, pedem providência para que ponha um redutor de velocidade, que tome alguma providência para tentar evitar esses acidentes aqui, Silvia. Obrigada, meu amor. Obrigada pelas informações, gente. A gente tem que imaginar só o seguinte, poderia ser o filho de qualquer um de nós.